Oi galera, sejam bem-vindos a Two Players E hoje vamos mais uma vez fazer uma musiquinha que chama Vai engordar comigo sim Oi tudo bem, que bom te ver A gente comeu x coração e você gostou, não dá pra esquecer Desculpe a gordice, só quero engordar Tô a fim de comer, se você não quiser vai ter que jantar Eu vim acabar com essa vizinha de frango e batata E comer comigo o cachorro quente duplo Vai engordar comigo sim, vai por mim nós comemos bem Se reclamar cê vai comer um x também Seu x salada é meu, o meu é seu também Vai engordar comigo sim, vai por mim nós comemos bem Se reclamar cê vai comer um x também Seu x salada é meu, o meu é seu também Eu vim acabar com essa vizinha de frango e batata E comer comigo o cachorro quente duplo Vai engordar comigo sim, vai por mim nós comemos bem Se reclamar cê vai comer um x também Seu x salada é meu, o meu é seu também Vai engordar comigo sim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau